. 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 Esse aqui não tinha antigamente. Ó, a vida do Itainha, aquele carro ali. Olha, ó. Tá, tá. Obrigado. Você abençoa. Mano, fica esperto. Falta seis minutos pro Aru já, tudo bem? Beleza, vou falar pra ele. Ah, já vou parar também meu vídeo. Vou parar.